O revoque mais lume da história Sai pro rádio direto Rádio, DVD E agora pra entrar na peça Fazendo vários vídeos É, aqui você é isso Aí você entra na peça Desce Seleciona E vê Vamos lá, cara Crágen 300C Televisão digital Full HD Desbloqueio Câmera de ré, câmera frontal Espelhamento Conexão do smartphone Câmera de ré Conexão do smartphone, tá? Desceu Espelhamento Conexão do smartphone Conexão do smartphone Conexão do smartphone